É igual o Chester, os perus lá que pum, é? Vamos ver, vamos ver se é bom mesmo. O comércio tá acessido já pro final de ano, né? Festa chegando, o pessoal já tá pensando no Natal. Você viu que o Predaçol já tá trazendo até frangão aí, já pensando no Natal. Vamos ver como é que tá o centro e a expectativa também. Reportagem no Balanço Geral. Dezembro mal começou e já tem gente fazendo compras. Uma pesquisa da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, a ASSIM, mostrou que neste ano, 55% dos consumidores vão comprar presentes para o Natal. Eu saí pra começar a dar uma pesquisada, ver como que tá os preços, né? Porque é bastante gente pra dar presente, mas assim, pretendo dar presente, pelo menos uma lembrancinha pra cada um, né? A gente tá procurando ainda agora, né? Um pouco aqui dos presentes, olhando nas lojas e vendo o que ele vai escolher pra esses presentes. Mas esse ano acho que vai ser um bom presente pra ele. Pensar muito bem e comprar pra todo mundo. Ainda segundo a pesquisa da ASSIM, mais de 50% dos entrevistados pretende gastar mais nesse ano do que no ano passado. E deve, em média, presentear pelo menos três pessoas, gastando até 500 reais. Os comerciantes já estão sentindo as lojas mais movimentadas. A gente sente muito, porque eu não esperava. Esse ano começou já o pessoal comprar presente, sabe? E o que você sente, que a cidade tá muito bonita, o pessoal tá vindo pra olhar a cidade, passear. Para atender ao público, o comércio de Rua de Maringá vai atender em horário especial. Começa nesta sexta-feira, dia 8 de dezembro, e o comércio vai até às 20 horas. Do dia 11 ao dia 22, até às 22 horas. O horário de funcionamento do comércio nos fins de semana é um pouco diferente. No dia 9, 16 e 23, sábado, até às 18 horas. No dia 17 de dezembro, domingo, funciona das 13 horas até às 19. E no dia 24, véspera de Natal, das 9 da manhã até às 15 horas. E no pós-feriado, dia 26 de dezembro e dia 2 de janeiro, ambos na terça-feira, começa a partir das 12 horas. A expectativa é que as vendas aumentem em até 10% nesse período. O mês de dezembro equivale a dois meses e meio do mês normal. As vendas superam bem. Muito bom, né? É, muito bom. E as pessoas esperam. Aqueles que estão despertados vão me livrar em dezembro. Sexta-feira, a gente começa até às 8. Aí, semana que vem, até às 10. Vai estar todo mundo preparado, o centro todo iluminado, esperando os clientes. Tá aí, os comerciantes estão na expectativa. Quem trabalha no comércio, tem alguns que ficam meio brabos aí porque vai ter que trabalhar na véspera do Natal, que é um domingo. Eles queriam o domingo antes. Mas aí o comércio se adequou. O sindicato preferiu ser a véspera do Natal. É que tem aqueles que deixam pra comprar na última hora, né? Se abrisse o comércio no Natal, tinha muita gente que ia comprar o presente no dia de Natal, né? Só que eles escolheram abrir no domingo, na véspera do Natal. Porque o Natal vai ser numa segunda-feira. Então tá aí. Então já começa o clima e a expectativa para o comércio realmente é bastante grande, tá bom? Lá em casa nós faz assim, faz um amigo secreto em família. E nós faz dois amigos secretos, pra nós economizar dinheiro. Que daí você vai ganhar um presente e vai ganhar um... E você dá um presente e ganha um presente, ok. E nós, como tem muitos cachorros... Quero dar uma alô pra vocês que tem bastante cachorro, faz igual nós também. Nós faz o amigo secreto dos cachorros, é. É, ué. Aí eu... Se eu tirar o cachorro lá aqui, que é os cachorrinhos da minha sogra, Eu compro um presentinho pra eles, se eles tirar, eles compram um presentinho pro meu cachorro. E aí, né, compra no pet shop. É osso pra um, é pitisquinho pro outro, é culerinha pro outro, né? Compra aqueles negócios de ruê pro outro, né? Faz aí os amigos secretos da cachorrar também. Só eu tenho seis...